Achas que é com esse pão com manteiga e esse café que vai ficar aqui com um cheio de sinistro? Anda comigo, vou-te mostrar o que é um pequeno almoço. Olá, fraquinho. Anda, anda. Como é que é, galerinha? Vamos, vamos agora. Vamos fazer o breakfest. Breakfest, my friends. Aqui, ó, flocos de aveia. Aqui não há nem estume, nem serelaque. Aqui é comida ao homem. 40 gramas, flocos de aveia. Alho e água, microondas, 3 minutos. Ó, está cheio. Querem saber como é que se cresce? Ó, siga. Ó, 1, 2, bota para o saco, 3, vamos embora. Agora, flocos de aveia, abacate, ovo inteiro. Proteínas de excelência. Ó, siga. Agora, vocês vão ver que em 2 minutos se come um pequeno almoço. Ainda tem que ir tomar banho, ó, cá a seguir. Mas isso depois é só para os subscritores do canal do VIP. É que me vêm a tomar banho. Se vocês não subscreveram o canal, não me vão vir a tomar banho. Tenho que subscrever o meu canal, all your fans. Parece um inspirador. Não, Gonçalves, eu estava só a arrumar o ginásio. Não, aquilo não era treino. Eu estava a arrumar o ginásio. Bom dia, Liliana. Dirão as rapidez com o que eu fiz no pequeno almoço. Ó, ninguém diga que não tem tempo para eu fazer pequeno almoço. Bom. Ó, já sabe quem está a comer à pressa. Tenho que ir tomar banho. Tenho que sair daqui às 8h30 de casa. Já são 8h30 e ainda tenho que ir tomar banho. Para vocês verem. Isto é uma correria. Eu não tomo banho já porque ainda estou a transpirar do treino. Por isso, tomo um pequeno almoço já. Depois meto assim a água mais para o frio, que é para refrescar o corpo e para passar a sudorese, a transpiração. Por isso, aproveito. Tomo já o pequeno almoço. Aproveitar que o organismo está sem alimento. Agora, tudo o que é lá é proteína boa. Para a construção muscular, mais amigos. Sim, amigo. Vou trabalhar. 2h09 ao meio-dia e 2h30 às 6h. Tem que ser. Hoje e amanhã também. Também trabalho ao domingo. Agora aqui. Agora vou partir aqui com uma laranjinha. Agora vou comer aqui a langonha. Siga. 40 gramas de solopos de abeia, meia abacate e uma colher de proteína isolada. Aqui um bocado de abacate. É assim. Ah, leão. Quem não é para comer também não é para trabalhar, amigo. Depois de um treino deste, esta é a melhor refeição, amigo. Esqueçam as outras. Esta é que conta. Só coisinha boa aqui. Proteína isolada. Os flocos de abeia. Que vos vão saciar. Não vos vão dar aquela sensação de fome tão cedo. São cereais integrais. Proteína do ovo. Que é das proteínas mais biológicas. Existe. É isso. Isto ainda vai dar para fazer aqui um vídeo de 10 minutos para o Tik Tok. Este é o meu pequeno almoço. Desde há dois meses para cá. Desde o dia 14 de Agosto. Este é o meu pequeno almoço. Agora, o que interessa é a consistência. Consistência, meus amigos. É criar o hábito. Treino. Alimentação. Faz parte. Isto aqui não se preocupe com a barba. Isto. A barba também vai ao banho. Por isso. É normal. Quando se está a comer estas comidas mais líquidas. Suja a barba, não é? Não há desculpa, meus amigos. É fazer o pequeno almoço e comer. Ai, não tenho tempo ao pequeno almoço. E agora, aquela frutinha discreta. Laranjinha, vitamina C. Para o vosso processo digestivo. Também correr bem. Está feito, amigo. Sim, vou trabalhar hoje, Tiago. Hoje é dia de trabalho. Hoje é amanhã. Meus amigos, está feito. Porque no almoço é isto. Me adicou aqui para fazer um vídeo no Tik Tok. Grande abraço. Agora, é fazer este pequeno almoço consistente. Para toda a vida. Está? Grande abraço. Agora, quem subscreveu o meu canal Holyfans. Pode me ver a tomar banho. Está? Até já. Grande abraço. Bom dia para todos. Obrigado.